É isso, seja bem-vindo a mais um Sem Filtro, meu nome é Rog, e no vídeo de hoje o tema é Ponto de Interrogação. Isso mesmo, cara, são várias questões que vêm sobre a nossa mente, cara, são várias dúvidas, muitas perguntas, questionamento, mas só que muitas das vezes o que a gente faz? A gente não pergunta as coisas, muitas das vezes a gente só fica guardando aquelas dúvidas e a gente fica se enchendo com várias indagações e agora o que é que eu vou fazer? Mas por que isso muitas das vezes acontece? Porque no passado, no passado que eu falo assim, quando a gente era mais novo, a gente perguntava com os nossos pais, mas por que disso, por que daquilo? A gente estava sempre ali o que é, perguntando, fazendo os questionamentos daqui e ali e ele sempre respondia, por que sim? Ou o último assim, por que não? E não concluía, não dava uma resposta concreta, algo bom, algo que realmente ia te edificar e ia trazer um entendimento e eu fiz uma pesquisa aí, fiz uma enquete em relação aí, quando você tem algumas dúvidas aí ou você está aí tipo assim, meio cai, meio lá com um pezinho assim, cara, será que isso é certo? Será que eu pergunto isso ou não pergunto? Mas muitas pessoas guardam, guardam os questionamentos para elas, cara, não pode ser assim, sério mesmo, não pode ser assim. Eu fiz uma live recentemente falando a respeito de amizade e tem muitas pessoas que deixam de ser amigo assim, do nada, só porque aconteceu algo ruim e ficou aquela situação o que? mal resolvida, por que? Aconteceu algo que ela não gostou e ela não chegou até aquela pessoa e expôs toda aquela situação para tentar resolver. O que ela fez? Ela aguardou. Ela aguardou aquela situação ruim, aquele momento ruim e isso não foi bom. Isso acabou com toda uma amizade, com toda uma trajetória. E a gente precisa assim de sempre, sempre estar perguntando, sempre tirar as nossas dúvidas e até mesmo ser resposta para outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque a gente precisa fazer isso. Cara, tira os pontos de interrogações da sua mente, tira os pontos de interrogações da sua vida e, cara, começa a perguntar as coisas. Sério, e começa também a ser resposta para as pessoas. É isso, até a próxima.